Olá rockerada, estamos começando mais um Treta Rock Show e na edição de hoje a primeira edição da Stop Upgrade com vários shows acústicos lá no Espaço Camarim uma entrevista com o Érico, Beto Bala e com o nosso superstar Rodrigo Jagger, então fica ligado este é o Treta Rock Show A CIDADE NO BRASIL E aí, Jegão, conte-nos um pouco deste projeto muito louco, muito massa, muito foda O projeto, na verdade, vem de uma ideia que a gente já está tentando implementar há alguns anos e a gente viu que que deu certo nas bandas em que eu participo e as bandas de amigos que já trabalham e tal que é basicamente unir a galera daqui para a captação de material mesmo a gente sabe que tem grandes artistas tem grandes empresas que produzem áudio, vídeo camisetas, CDs e nada mais justo do que fazer um movimento para que os artistas ajudem a trazer o público que ajude alguma banda a montar o seu material e assim conseguir de repente tirar muita coisa do papel que muitas vezes a galera acaba remando, remando, remando Como foi que tu fez a seleção dos músicos para tocar hoje à noite? A galera, tu pode falar um pouco a respeito de cada um? Cara, na verdade são grandes amigos que eu sei que trabalham muito com arte que gostam para quem não sabe, o evento de hoje é em pró-Aberto Bala que é uma banda que são amigos meus de escola então eu decidi, vamos fazer o projeto piloto com eles vamos ver o que vai acontecer e os artistas vão tocar o Samuca, pô, toca comigo é um grande amigo a Martinha, a gente tem alguns projetos juntos é sensacional o Noni, eu já estou tocando com ele há algum tempo também o Diego é um cara que a gente está tentando fazer um som junto há muito tempo o Eric é um cara que está na correria que eu respeito pra caramba que também está correndo atrás e eu sou um cara que faço muito e ao mesmo tempo não faço nada Tu vive disso, né cara? Deu um peitaço Tu vive de rock'n'roll Eu vivo disso há alguns seis meses por aí Muito mais, cara Não, não, mas só disso eu vivo há uns seis meses mesmo assim, das minhas bandas dos meus projetos e tal e eu estou dando um peitaço mesmo pra tentar girar pra tentar tocar com bandas pra tentar sair daqui e eu gostaria de coração que tivessem mais pessoas que fizessem isso acho que é só assim também que a gente vai criar um mercado que a gente vai se valorizar que a gente vai porra, estar deitado em casa tendo que ter ideias pra conseguir fazer o negócio ir pra frente se não funcionar acho que é assim que as coisas acontecem realmente Tu pretende levar adiante esse projeto pra arrecadar fundos pra conseguir produzir pra outras bandas também material? Sim, através do departamento de cultura a gente conseguiu uma data por mês então uma vez por mês vai ter o evento sempre com uma banda aqui da cidade sempre com artistas da cidade a gente pretende na verdade usar a galera mais nova que eu acho que a galera que não tem tanta estrada que também tá ali lutando e não sabe como fazer e tal a gente sabe que tem muitas grandes bandas e tem grandes artistas aqui e tal e a gente ficou feliz pra caramba com a aceitação da galera com a aceitação dessa galera que tá aqui no camarim passando um sonzinho e pô é genial poder fazer essa confraternização só pra tocar já é um desejo antigo e tal conseguindo ainda reverter isso em material em arte eu acho que só tem a agregar pra cena foda cara parabéns novamente que isso vai render várias e várias edições assim esperamos ano que vem a gente sabe que muita coisa pode mudar na cultura também e a gente tá buscando espaço pra que as coisas aconteçam pra cena daqui isso aí falou bom vamos dar uma foto agora hoje de novo e depois nós vamos hoje estamos aqui com o Eric que fez um showzão muito foda que isso cara foda não e aí cara eu acho que tu manda muito bem acústico assim tu tem planos assim de fazer um álbum teu cara planos eu tenho que eu não tenho muito é tempo mas porque eu tenho os outros projetos eu tenho banda eu também toco em bares também né então mas se sobrar um tempo eu tenho eu tenho se me sobrar um tempo futuramente eu penso em fazer um projeto acústico com composições próprias até porque eu tenho algumas músicas próprias de longas datas de músicas recentes também e pretendo que de repente se sobrar um tempo eu conseguir tocar adiante esse projeto eu te pergunto porque eu sei que tem uma galera que curte muito teu trabalho assim tua voz né cara e tu poderia gravar e lançar mesmo acústico ali na web pra galera agora a gente eu to no meio numa turbulência assim porque a gente tinha uma banda acabou que cada um seguiu o seu caminho eu continuei metendo a cara com integrantes diferentes né a banda reformulada novo estilo estilo que eu sempre quis tocar e por motivos acabava não não rolando mas agora tá se encaminhando pra um projeto bem bacana e logo em seguida a gente vai lançar trabalho com a banda ainda bom já que tu citou a banda a tampa segue então não a tampa não segue é outro nome então que inclusive a gente não decidiu ainda mas a gente já tá ensaiando bastante faz um tempo já mas a tampa infelizmente acabou infelizmente não cara ela fez acho que a parte dela de repente um dia volte com outros integrantes né comigo sei lá não sei de qualquer forma tu mandou muito bem cara e o que tu acha do projeto assim cara eu acho que esse projeto tem que se repetir cara é um projeto muito bacana que envolve os músicos da cidade eu acho que tá envolveu até só a parte mais rock eu acho que tem que envolver mais né eu não sei se tu percebeu isso mas eu percebi que é mais só a parte mais rock que abrangiu mas o projeto é muito bacana e espero que esteja outras outras edições né eu sei que tu tu viveu a fase do vitrolão e tu já é antigo com a Sherlock então eu acho que assim como eu tu sabe que eu nunca vi a galera tão engajada a galera do rock e tão unida como tá agora na cena é que nem eu te falei a galera do rock tá bem diferente total inclusive assim o Jagger fez uma uma revolução assim ele puxou muito muitos projetos aí que acabou reunindo a galera sabe a gente tem muito a agradecer ao Jagger né e pô tem que continuar tendo isso aí isso aí é muito bacana não vai não vai regredir isso aí então cara bom sucesso valeu cara a gabia a cerveja do rock se feche os meus olhos vejo a cidade para o retar vejo somente o meu reflexo nessa janela suja nessa sala murmuros silenciosos aumentando minha cor de cabeça seria o melhor som a cor do volume e o ano de 100 mil é de campo certo esse reflexo realmente é meu Beto Bala Beto Bala Beto Bala o que vocês acham desse projeto muito foda cara é um projeto muito interessante tipo a gente é a primeira banda beneficiada nesse projeto e tipo vai ter tudo mesmo a edição nesse projeto e a gente tá aí pra ajudar as outras bandas também o pessoal tá rindo aqui em volta não sei acho que eles querem dar opinião deles tá rindo eu acho bacana acho que o Rodrigo tá com várias iniciativas aí acho interessante que a gente tá sendo prestigiado hoje que a gente puder participar ajudar os artistas da região aí quem tiver aqui a gente tocar fazendo som é interessante a ideia de que toda a grana do evento a gente vai conseguir parte pro nosso EP também então que as próximas bandas os próximos artistas a gente possa vir aqui tocar fazendo som chamar uma galera também pra participar e incentivar a galera da região cara o som daqui cresce cada vez mais e aí é uma grande parceria treta mesmo o Jäger todo mundo que apoia aí todo mundo está patrocinando o evento brigadão de coração mesmo a gente está aí pra brincar um pouco tocar e acho isso legal vocês se sentem mais confortáveis em tocar acústico ou elétrico? cara eu acho que elétrico né porque acústico até não a gente geralmente sempre toca acústico né é mas a gente toca elétrico geralmente a gente toca elétrico eu vi uns vídeos de vocês tocando acústico a manhã é elétrico é a manhã é elétrico tipo tá com saudade a gente é acostumado a tocar acústico bebos na rua e tal pra tocar acústico a gente nunca tocou acústico na vida isso é uma merda mas quem sabe o que vai acontecer hoje à noite sabe eu gostaria de pedir a palavra aqui pra quem não sabe tanto eu quanto o Samuca fomos membros dessa banda e porém pode falar isso aí são os renegados do Beto Barco a gente inclusive há mais ou menos meio ano a gente montou um projeto que se chamava renegados do Beto Barco e aí tem quatro pessoas nessa banda provavelmente a gente tentou com sete bateristas e não deu certo é isso aí cara então boa sorte tem alguma um recado pra galera cara o recado vamos curtir né cara tentar tentar fazer um som massa que o pessoal curta legal até o Beto Bala galera curtam compartilhem inscrevam-se no canal e nos deem essa força e até a próxima falou e aí e aí e aí e aí e aí